E a ponta do salão de xixar, devem que a pretenda de ordem, adeçam compromisso ou contrato social. Representar-te hoje, o Inter-Central, a fecha e o líder comunitário, a torcida contrato social. Ponta do salão de xixar. Vota para a pretenda, significa volta à vitória, mas ponta do salão de xixar. Bem, primeiro, uma saída. Primeiro, uma na rua para o povo, não havia uma na rua para o povo. Nem lá de uma, sem lá de uma. A cara é aquela coisa? Pouco é cara na fã de ida negra, não é? Se a cara vai, nem, nem a gente tem vitória, número da rua. Vota para o número 11, vota para a pretenda, vitória número 11, vota para o povo.